Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estão me vendo aí? Olá, tudo bem? Estão deixando o nome aí, um bom dia para vocês, que a gente está no final, estou no final da manhã aqui no Central Park, prazer imenso estar com vocês aqui, vocês devem estar vendo que está bastante frio aqui, eu quando marquei esse periscopio, eu estava no hotel, no quentinho, lá no quarto, eu não imaginava que tinha que fazer uma... eu resolvi vir caminhando, né? E fiz uma boa... ou para o pessoal aí do Equador, bom dia, bom dia, podem deixar o nome de vocês, tem gente aí do Crata, do Ceará, bom dia, podem ir deixando o nome, e a cidade onde vocês estão, eu estou aqui, olá Jeff, tudo bem, querido? Boa tarde, olá, 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 deixa eu ver quem está falando aqui, olá Barroso, opa, oi André, querida, Rita Bernardes, do Rio de Janeiro, Jeff Tamorim, lá do Cabo de Santo Agostinho, tem a Silvane, lá de Brasília, Soraya, do Sobral, no Ceará, Praia Grande, de São Paulo, bom dia, boa tarde, olha, não sei quantos graus, senão, realmente, não estou com a temperatura aqui, mas está bastante frio, né? É aquela chuva que dói um pouco na pele, então está sendo uma delícia, né? Uma delícia essa experiência aqui de caminhar na chuva e vir aqui no Central Park, pela primeira vez, é um lugar realmente lindo, como a gente está no inverno aqui, eu esqueci que as árvores aqui não têm folhas nesse período. Boa tarde, oi Lúcia, querida, está muito frio, realmente, então, eu também não tenho, as árvores estão sem folhas, né? Então, não tem como eu me abrigar aqui, né? Então, vai ser debaixo de chuva mesmo, esse periscopo, né? Então, o tema que eu vou abordar hoje, vamos compartilhar aí, pessoal, vamos compartilhar, bacana esses corações aí, é um prazer, olá, Tiago, Tiago, querido aí do Rio, tudo bem, Tiago? Grande abraço, Denise e Sousa, podem ir deixando o nome de vocês, podem ir compartilhando com as pessoas, clica aí nesse imagem do bonequinho e manda aí para as pessoas do seu convívio, que estejam querendo fazer uma reflexão sobre esse final do ano. Eu vou trabalhar o tema com que roupa e qual o melhor ritual para você passar o ano, mas eu vou abordar de uma forma diferente, tá? Isso é uma pergunta que uma pessoa, aqui também, chove aí também, que bacana. Isso é uma pergunta, olá, Diego Sousa, está no Central Park também, né? Olá, Regina, de Salvador, muito sol, manda um pouquinho desse sol aqui para mim, Eunice, aí de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vocês podem convidar as pessoas queridas aí, que eu vou trazer uma reflexão exatamente do ponto de vista quântico sobre essa questão de ritual. Essa foi uma pergunta que me fizeram ontem no Instagram e eu acordei pensando que isso poderia ser um tema para um periscopo, já que a gente está nessa virada do ano, opa, manda um pouquinho desse calor, sampa está cinza também, é? Então estamos competindo aqui, porque aqui é cinza, completamente cinza, Niterói do Rio. É, como compartilha, você compartilha aí, coloca, clica nesse bonequinho aí do lado direito e aí você coloca lá o endereço da pessoa, tá bom? É, pode ir convidando as pessoas aí. Olá, Flávio, Maristela e Júlia, parabéns Maristela querida pelo seu aniversário, que maravilha! É, só clicar nesse bonequinho aí do lado direito, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouco da paisagem aqui, ó, eu estou aqui no Central Park, então vocês veem que realmente está tudo muito cinza aqui. É, eu encontrei esse, eu achei que fosse um abrigo assim, mas o abrigo, vocês podem ver que ele é, a cobertura dele é toda aberta, não, então não tem como, aqui no Central Park você não tem como se proteger da chuva, pelo menos eu não encontrei aqui, deu uma bela caminhada, mas o melhor lugar que eu encontrei foi esse aqui, que não tem, na verdade. Olá, Dani, querida, seja bem-vinda. É, nossa, o frio aqui está uma maravilha, né? Só os passarinhos cantando e muita chuva, muito bacana. É, então aqui não tem, a princípio eu não encontrei, é muito grande essa área aqui, mas eu dei uma boa caminhada, até agora não encontrei. É, eu não encontrei, se eu mostrar para vocês aí o visual, que realmente é muito bonito, eu não encontrei aqui nenhum lugar, é coberto não, viu? Pode ser até que, pode ser até que tenha, mas eu até agora não encontrei, né? Então, se você quiser vir se molhar, você vem para o Central Park, porque aí não tem opção mesmo, por enquanto é isso aí. Então, gente, é, nós vamos estar, vou estar falando sobre esse tema, é, com que roupa, com qual melhor roupa, qual o melhor ritual para você romper o ano. Isso foi uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, no Instagram, e eu achei, é, deixa eu ver aqui, ó. Sim, é bom, quem mora aqui em Los Angeles, lembrem que eu estou, perdão, nos Estados Unidos, eu estou fazendo dia 16 de janeiro um workshop com a presença do Richard Gordon, onde talvez tenhamos também o Deepak Chopra, ontem ele me respondeu o e-mail, estamos conversando, vou ter uma reunião com a secretária do Deepak Chopra na próxima semana, então, aguardem, pode ser que o Deepak Chopra esteja conosco aqui, esteja também no Simpósio 2017, ele recebeu muito bem, é, respondeu o meu e-mail ontem, pediu que eu entrasse em contato com a secretária dele, então, é, estamos nesse aguardo aí, então, poderá, poderá ter esse reforço aí no, é, poderá ter esse reforço, é, no nosso workshop aqui dia 16 de janeiro, vocês poderão, gente, assistir ao vivo, a gente está com live stream, a gente está, é, a gente está, é, a gente está, está, contratando uma empresa de live stream que vai transmitir esse workshop ao vivo para o mundo todo, ao vivo, então, você pode, de repente, reúne sua turma aí, você pode assistir ao vivo aqui, é, conosco, já tem a presença do Richard Gordon, que é o criador do Toque Quântico, um trabalho simplesmente sensacional, ele me disse que está, que fez descobertas novas, está com novidades, assim, muito expressivas, o trabalho dele é um trabalho de cura, é, profunda, reconhecido aqui nos Estados Unidos e no mundo, né, então, o Richard Gordon já confirmou, vamos nos encontrar na quinta-feira para bater um papo, é, e aí, o, vamos aguardar a resposta do dia 6, no dia 6, eu estou me encontrando com a equipe do Deepak Chopra, possivelmente com ele também, para definir a participação dele, então, aguardem aí, que nós podemos ter belas novidades, é, tem o Michael Beckwith também, que está para nos confirmar a presença, e ele já está confirmado para o simpósio de 2013, é aquele que participou do filme O Segredo, é um trabalho bacana, é um trabalho lindo, realmente, muito expressivo aqui, então, vamos lá, vamos para o tema de hoje, vamos para o tema de hoje, é, e vocês podem depois fazer as perguntas, tá bom? É, podem nos acompanhar aí no YouTube, enfim, no Facebook, então, veja bem, é, a pergunta é, qual o melhor ritual e qual a melhor roupa para você, é, romper o ano, né, e eu fiquei pensando sobre isso, olha, eu já viajei por tantos países, é, já conheci tantas culturas, é, no Brasil mesmo, nós temos, é, culturas distintas dentro do nosso próprio país, pessoas com crenças religiosas diferentes, ou não crenças religiosas, enfim, é, e aí a gente encontra em diversas culturas, pessoas com diversos rituais e diversas vestimentas que vão, é, com o objetivo de romper o ano novo, de uma forma que se sintam bem, de uma forma que se sintam, é, empoderadas, de uma forma que se sintam fortalecidas para começar o novo ano, tá? É, da forma que a minha reflexão é que não tem uma roupa específica, por exemplo, eu gosto de romper o ano com a roupa branca, né, porque a roupa branca, ela reflete todas as cores, tá? Então, ela, ela é o espectro, a cor branca é a união das sete cores, né, o vermelho, o amarelo, o verde, o azul, anil, violeta, enfim, é, o amarelo, né, então, ali é a união de tudo, né, então, a cor branca tem esse simbolismo, mas veja, você, por exemplo, eita, acabei de ver ali um esquilo, que lindo, tá um pouco longe, eu mostraria para vocês, é, mas veja bem, os chakras, eles estão associados aos centros energéticos, então, por exemplo, se você está precisando, é, por exemplo, de superar seus medos internos, se você está precisando de mais aterramento, se você está precisando de se fortalecer nos seus objetivos, você pode usar a roupa vermelha, você pode ativar o seu chakra básico, se você está precisando de se reconectar com o seu poder pessoal, com a sua missão pessoal, você pode usar a cor amarela, se você está procurando trazer mais prazer à sua vida, em todos os níveis, ou seja, viver de forma mais alegre, você pode usar a cor roupa laranja, entende? Se você está precisando melhorar a sua comunicação, é, se você está precisando parar de engolir sapos, é, se você está precisando expressar a sua verdade interior, é, de forma assertiva e amorosa, você pode usar a cor azul, tá? Enfim, você pode, é, eu estou me relacionando aos chakras, então, eu estou querendo dizer com isso, que não há uma cor melhor do que a outra, você pode usar, de repente, a cor que você, é, é, que esteja mais conectado nessa vibração, ou que seja uma vibração que você queira aprimorar para o próximo ano, entende? É, e no caso do ritual, a mesma coisa, né? A mesma coisa, porque existem rituais em diversas tradições espirituais, tá? Então, você procure ver o que é que aquece o teu coração, de forma que você possa plantar sementes, é, de amorosidade, de autoconfiança dentro de você, tá? No entanto, o ritual que eu considero mais importante, isso não depende de religião, isso não depende de cultura, isso não depende de absolutamente nada, isso depende do potencial humano, é exatamente, é, você parar um pouco e em silêncio, você ouvir a voz do seu coração, no sentido de dizer, o que é que eu preciso melhorar, né, a partir de agora? Porque, veja bem, você vai romper o ano, mas se você romper o ano num estado de distração, de falta de presença, desconectado, desconectada, o que é que acontece? Você vai estar plantando sementes para o próximo ano, tá? Então, o mais importante na virada do ano é o seu estado de presença, é a qualidade dos seus pensamentos, é a determinação sua de ter ações cada vez melhores no seu dia a dia, né? O último periscopo que eu fiz, lá na montanha nevada, lá na Califórnia, no Big Bell, eu falei sobre isso, ou seja, as suas ações, elas estão produzindo memórias. Eu pergunto para você, você tem algum vício? O que é que é um vício? Um vício nada mais é do que alguma coisa que nos domina, ou seja, nós não somos livres para decidir. Então, você tem vício, por exemplo, em bebida alcoólica, você tem vício em cigarro, você tem vício em sexo, você tem vício em comida, você tem vício em pensamentos negativos. Então, o que é que você não tem controle? O que é que você não é livre para agir na sua vida? Então, eu sugiro que você escolha os seus vícios e se determine a dizer, eu sou senhor de si, eu sou senhor de mim mesma, de mim mesma, porque é isso que vai fazer a diferença. Porque todo vício significa que você é uma pessoa dominada, você é uma pessoa, digamos assim, que não tem liberdade na sua vida. Você não pode chegar num lugar e ter que tomar um copo de cerveja, ou ter que acender um cigarro, ou ter que falar mal de alguém, ou ter que falar mal da política, do governo. Ou seja, se você tem alguma coisa que você age por mero impulso, isso significa que você é uma pessoa dominada, você é uma pessoa que não tem liberdade na sua vida. E é muito bom a gente ter liberdade, a gente ter a capacidade de escolher, hoje fazer isso, amanhã não fazer, fazer uma outra coisa, ser imprevisível, fazer uma coisa completamente diferente, viajar para um lugar completamente diferente. Ou seja, trazer novidade para a sua vida. E isso só é possível, isso só é possível se você estiver realmente muito determinado, muito determinado a mudar quem você é. Tem um livro do Joe Dispensa, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu acho fantástico esse trabalho dele. E venho estudando, me aprofundando nesses temas. Ou seja, é possível você reeditar o seu eu. É possível você reeditar a sua persona. Porque o que é uma personalidade? Nada mais é do que uma estruturação de hábitos, uma forma de pensar e sentir corriqueira. E aí você vai estruturando um humor que vai se repetindo, daqui a pouco você repete, repete, você vai tendo um determinado temperamento repetitivo. E aquele temperamento vai se transformando em uma coisa, às vezes calcificada, que é uma personalidade. Muitas vezes essa personalidade é uma personalidade que é dependente de coisas externas. E o conhecimento que a gente traz a partir da física moderna é que nós somos o potencial. Nós, todo ser humano, tem um potencial infinito. Nós temos infinitas possibilidades para acessar o campo quântico. Ou seja, para acessar o que nos empodera, para acessar o que nos transforma, para acessar aquilo que nos faz uma pessoa mais saudável, mais feliz, uma pessoa mais amorosa. A gente tem falado muito sobre o amor lá na nossa equipe, na Saúde Quanto. E realmente o amor, digamos assim, é possivelmente o sentimento mais transformador que há. Porque no amor a gente reconhece o outro, a gente reconhece o outro e a gente reconhece também os desafios como uma possibilidade de evolução. E a gente entende que todo mundo, mesmo num estado de muito sofrimento, está buscando ser feliz, está buscando se transformar. Às vezes não sabe, está dando tiro no pé. Então, o que eu recomendo para vocês, eu fiz isso, inclusive, lá na minha palestra no simpósio, é que escolha cinco hábitos. Escolha cinco hábitos que você queira mudar em 2016. E na virada do ano, o seu ritual vai ser focar nisso aí, vai ser uma mente alerta, vai ser você estar presente com a roupa que você quiser, isso não importa. A roupa que você se sente bem, na vibração que você preferir. E aí o que acontece? Isso significa que você vai estar focado naquilo que você considera que é fundamental para você. Aí você vai estar plantando a semente, aí você vai estar criando as condições para que você possa fazer novas escolhas, aí você está criando as condições para você sair dos ciclos viciosos, e se torna uma pessoa livre, uma pessoa verdadeiramente livre. Uma pessoa que não depende de nada externo para sobreviver. Uma pessoa que cada vez mais está consciente de que você pode criar as condições internas, você pode criar a química interna que você quiser. É isso que a ciência está dizendo. Então você está aí, com todo esse imenso potencial de gerar novas ações, acessar esse potencial, direcionar essa sua intencionalidade, acessar esse potencial, manifestar uma nova ação, essa nova ação vai gerar uma nova memória, e vai produzir um resultado. Cada vez mais que você for aprimorando as suas ações, você vai ter melhores resultados. E se os resultados não vierem de imediato, lembre-se que você está num processo de aprendizado. não vai reclamar, não vai se queixar. Vai dizer, o que é que eu preciso evoluir mais? Com isso, você também estrutura um novo padrão de crenças. Um padrão de crença dominante, onde você diz, eu confio, eu confio que eu posso fazer cada dia melhor. Hoje não deu certo, não foi tão bem, mas amanhã vai ser melhor. Então, à medida que você estrutura esse padrão de crença, significa que você vai amplificando a sua capacidade de acessar o seu potencial. O seu potencial é infinito. O nosso potencial é infinito. Nós temos 100 bilhões de neurônios. Nós usamos muito pouco disso, na verdade, porque tendemos a repetir os velhos programas do passado. Tendemos a entrar em círculos viciantes de pensamentos, ou de vícios, enfim, materiais que nos aprisionam, e que sustentam, muitas vezes, uma personalidade doentia. Então, nós estamos aqui para sermos pessoas felizes, isso eu não tenho dúvida, e para nos iluminar. Foi isso que eu falei lá no Periscope, no Big Bear. Então, iluminação é isso, é você botar um pouco de luz na sua vida. Então, que você, na noite de ano novo, você tenha essa profunda convicção de que você pode colocar um pouco mais de luz na sua vida, todos os dias, saindo dos ciclos viciantes, saindo das estruturas de pensamentos que te aprisionam, de sentimentos. Procura perdoar as pessoas que você tem que perdoar, principalmente os seus pais. Procura agradecer a todas as coisas. Aqui tem passarinhos cantando, veja bem, tem a água caindo, tem o sol, tem tanta coisa para a gente agradecer todo dia. Tem a nossa vida preciosa, que é tão precioso ser um ser humano. Ou seja, são infinitas as possibilidades. Então, é essa reflexão. Bom, haverá sim tradução, viu? Então, vocês que querem participar do evento aqui ao vivo, que eu vou fazer dia 17 de janeiro, com a participação já confirmada do Richard Gordon, talvez também do Deepak Chopra. E aí, o que é que acontece? Vocês podem assistir diretamente ao vivo e vai ter transmissão também, vai ter tradução também simultânea, tá bom? Então, gente, esse foi o recado, né? Esse foi o recado para vocês. Eu espero que vocês que estão aí no Brasil possam participar do nosso workshop aqui. Acho que vai ser um momento histórico no nosso trabalho. Se tivermos a participação do Deepak Chopra, que dia de seis eu vou estar me reunindo com a secretária dele. Então, vai ser... Para dar um salto quântico na sua vida, segue essas simples orientações que eu estou dando aí. Em janeiro, a gente vai estar começando uma nova turma do meu curso Deu um Salto Quântico na Mente. Se você está interessado em se aprofundar nisso aí, esse curso é realmente uma possibilidade muito grande. A gente tem tido resultados incríveis. Olha, tem gente no Japão. Então, vamos lá. Qual é o tempo que o cérebro necessita para as novas mudanças? Olha, o cérebro é o seguinte. Ele fica só esperando que você tome uma decisão. Que você decida fazer algo novo, tá? Então, quanto mais cedo você começar E quanto mais determinado você for e você se determinar a repetir esse novo padrão mais rápido o seu cérebro vai estruturar novas redes neurais e mais rápido a sua química vai mudar e mais rápido você vai estruturar uma nova expressão genética. Então, isso depende de você. Cada pessoa no seu tempo, tá? Ou seja, faça no seu tempo. Mas faça, decida. Comece agora. Não deixe para amanhã. Comece agora. Comece agora. Escolha cinco hábitos que você quer mudar cinco vícios que você possa considerar que tenha e diz, olha, eu vou decidir agora mudar isso. No momento que você decide isso o seu neocórtex já vai se mexer ele já vai se alegrar ele já vai começar a buscar novas conexões neurais, tá certo? E à medida que você se empodera dessa forma você vai... Bom, dei o salto quântico em setembro graças ao acesso a essas orientações do professor Wallace. Que bacana! Exatamente. Procura focar no positivo. Procura parar de comer doce. Doce é um dos vícios também que infelizmente muitas pessoas têm. Então, escolhe aí o que você quer mudar. Se determine disso. Eu vou fazer assim, né? Eu vou fazer assim porque, na verdade, você é o dono da sua vontade. Você é a dona da sua vontade, tá? Então, você precisa ter esse foco, ter essa determinação e dizer eu posso, eu confio, eu mereço, eu estou aqui para ser feliz, eu estou aqui para ser saudável. É você que é o artesão, é a artesã do seu destino. É essa concepção quântica do mundo. Ou seja, nós estamos aqui para acessarmos essa... acessar você, se libertar exatamente, se libertar do passado e criar uma nova estrutura. criar, acessar um campo de infinitas possibilidades. Ou seja, entendendo que nossas ações geram memórias, que produzem resultados, que estruturam crenças e que são essas crenças que vão aumentar o nosso potencial de acessar o campo quântico, a gente vai entender que nossas ações precisam ser melhores todos os dias. Isso é exatamente... é exatamente o que a gente chama de iluminação. Iluminação é você botar um pouco de luz na sua vida. Minha família está no Brasil, quanto mais fico feliz, mais felicidade atrai. É isso aí. Somos uma turma grande em João Pessoa, crescendo com suas palavras. Que bom, fico feliz de estar contribuindo com vocês. A nossa ideia é exatamente isso aí, espalhar esses conhecimentos, que são conhecimentos universais, são conhecimentos acessíveis a qualquer pessoa, que está exatamente nos conectando ao nosso imenso potencial de autotransformação e de autocura, tá? Opa, olá, sou de jampa também, sou de jampa também. Vale para vícios emocionais também. Os vícios emocionais normalmente são os mais difíceis e são aqueles que nos aprisionam mais. Então vale para todos os vícios. É invista em se liberar dos vícios, porque só assim você vai ser uma pessoa livre, tá? Porque aí você vai poder, a partir de um novo sistema de crença, você vai poder acessar um novo campo de infinitas possibilidades. E aí você vai poder agir de uma forma mais sábia, mais inteligente, mais harmônica. Você vai poder agir de uma forma mais favorável a você mesmo e ao planeta. Nós estamos todos conectados, tá? Então se você faz o bem a você, você está fazendo para o mundo, né? Bom, vocês, quanto às informações, vocês têm aí no Saúde e Quanto, o SEI vocês têm no nosso site, informações para quem quiser participar ao vivo no dia 16. Será um imenso prazer. Confirmado já a participação de Richard Gordon. Fiquem atentos, porque dia 6 eu vou estar com a reunião com o Dipak Chopra. E um salve para o Corinthians. Eu sou do esporte, sou Botafogo. Corinthians, estou fora. Mas adoro todos os torcedores. Acho que o futebol, eu cresci jogando bola em ambiente de paz. Então eu acho que o futebol é o que integra as pessoas, tá bom? Então, gente, é isso aí. Renalto, Renalto e André, tá bom? Tudo bem, estamos em paz. Então, é essa mensagem aí que eu gostaria de deixar para vocês. É uma mensagem de confiança, uma mensagem de ser não independe da roupa, não independe do ritual. Na verdade, o que vai fazer a diferença para você nessa virada do ano é o seu ritual interior. Faça o seu ritual. Decida se desvencilhar de vícios, de dependências. Decida ser uma pessoa melhor. Decida agir todo dia de uma forma melhor, porque esse é o caminho que vai pôr luz. Esse é o caminho que vai ajudar você a despertar e contribuir, não só para a sua saúde física, emocional, em todos os... Boa tarde, boas energias em todos os níveis. Olha, aplicar os conhecimentos quânticos, você pode ver nosso livro, princípios quânticos, no cotidiano. E se você quiser se aprofundar nesse tema, em janeiro, nós estaremos relançando o nosso curso Deu um Salto Quântico na Mente, onde nós aprofundamos tudo isso aí. Nós temos um roteiro prático, nós temos um grande grupo que se forma, uma grande agrega que se forma, onde as pessoas estão tendo resultados realmente extraordinários. Nos acompanhe, assine a nossa lista de e-mail, que você vai receber as informações. Aí no Instagram a gente vai estar divulgando também, para que se você quiser se aprofundar nesse tema, você participar do nosso curso. A partir de janeiro nós estaremos abrindo mais uma turma, tá bom? Nos acompanhe também no YouTube, toda segunda-feira a gente está publicando um novo vídeo. No Instagram temos publicações diárias, no Facebook. Será um imenso prazer estar com você aí nesse próximo ano. E vou ficar aqui na torcida para que você se determine a ter ações cada dia melhores, para que você crie um novo reservatório de memórias, para que você tenha os melhores resultados, para que você estruture as melhores crenças, para que você faça as melhores escolhas e para que você possa acessar cada vez mais o seu potencial infinito de ser feliz, de ser saudade e de ser uma pessoa amorosa que vai ajudar a transformar não só o mundo, mas você. Como funciona esse curso? Ele é um curso prático e é teórico, tá? Então você não precisa ter nenhum conhecimento, porque eu construo toda a base teórica, desde a história da ciência, da física clássica, até chegando a física quântica, a neurociência, a epigenética. Eu integro com conhecimentos ancestrais também, tá? Então ele é um curso online que tem um... vai ter em novembro, eu vou ter um curso ao vivo, inclusive com o meu amigo Amit Goswami, vai ser o convidado desse ano. Para quem fizer o curso, vão ser três dias, dois dias e meio, possivelmente, em São Paulo. E o Amit Goswami já confirmou a sua presença. E nós vamos fazer um grande evento. Para quem participar do curso, vai ter acesso a participar do curso ao vivo também. Faz parte do pacote. Tá bom? Então, nos acompanha quem tiver, tem um grupo secreto no Facebook, nós fazemos o experimento da intenção toda semana, que é um trabalho de cura coletiva, de cura à distância, que nós ensinamos essa técnica maravilhosa, e os resultados são realmente muito expressivos, tá? Vocês podem nos seguir aí no Instagram, e vocês podem baixar também o nosso livro gratuito, com 98 frases, que são essas frases que eu publico no Instagram. Baixando esse livro aí, você já vai ter um conteúdo poderoso para você, diariamente, você acessar informações que te empoderam. Tá bom, gente? Então, vou dar mais uma geral aqui no Central Park, para vocês verem aqui como é que está, para a gente se despedir. Continua bastante nublado, olha só aqui, ó. É um dia realmente, um dia realmente bastante cinza, com os passarinhos voando, olha lá os prédios. Aqui, ó, poucas pessoas, não tem muita gente, porque está muito frio, né? Só eu aqui que inventei de fazer esse periscope hoje aqui, mas está maravilhoso. Uma experiência única, olha só que lindo, né? Isso aqui, quando estiver com folhas, com flores, deve ser belíssimo, né? Olha só, é um dia cinza, fechado, está muito fechado, né? Está tudo muito fechado aqui, mas é gostoso também de se ver, é muito bonito, tá bom? Então, está aí, pessoal. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês, vou me despedindo aqui, vou voltar a fazer uma caminhada, botar uma luva aqui, que eu estou tendo que ficar sem luva, pra segurar aqui o tripé, e meus dedos estão congelando aqui. Então, infeliz ano novo, quem sabe, mas fiquem aguardando aí se surgir alguma novidade, a gente pode fazer ainda antes do ano novo, mais um periscope, tá? Compartilhe aí com as pessoas, a gente vai, deve estar editando esse periscope pra espalhar essa notícia aí. Um beijo pra todos, e mãos à obra, vamos botar pra frente essa ideia. Tchau, tchau, grande abraço!